12h06, tá chegando Marcia Lasmar com mais uma dica especial pra você que se liga no SBT Manaus, a TV em Tempo, o programa agora. Amaral, a gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também, porque agora todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa agora. Quer dizer, novidade mesmo não é, já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia, a gente tá falando de trigolino, aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveite que você vai ao supermercado fazer as compras e não deixe de incluir na sua lista. Além de gostoso, tem uma variedade incrível, olha só, tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio, tem os amanteigados. Hum, só de falar já me deu água na boca, que são perfeitos para acabar com aquela fome no fim de tarde. E tem também os wafers, que por si só já são incríveis e dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual, são crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade tem Trigolino, pode procurar. Trigolino é tudo de bom, é de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral é com você. Muito bem, vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que traz pra gente as informações sobre a segunda fase de campanha de vacinação contra o HPV. Na tela do Agora, Fred traz pra gente todos os detalhes. Fred é com você. Pois é, Amaral Augusto, volta a falar mais uma vez direto na zona oeste da capital, aqui na Unidade Básica de Saúde, Leonor de Freitas. E agora nós vamos conversar com a doutora Marissa Abraim, que é ginecologista, que vai explicar um pouco mais, né doutora, a questão do HPV pra gente. Então, doutora, pra começar, o que é de fato o HPV? Boa tarde, Fred. Bem, o HPV, ele é um vírus, significa papiloma vírus humano. Ele é um vírus que é transmitido principalmente pelo contato sexual de pele e mucosas, mas pode ser transmitido também por outro contato. E ele é um vírus que causa, tá relacionado com vários tipos de câncer, tanto com câncer ginecológico, principalmente, mas também com câncer anal e câncer de orofaringe. Mas, principalmente, o câncer ginecológico. E tá envolvido em torno de mais de 90% dos cânceres ginecológicos, colo de útero, vulva e vagina. Agora, doutora, o HPV, ele é contagioso, não é? Sim, ele é contagioso. Como eu te falei, ele é contraído principalmente através de via sexual, contato de pele e mucosa. E o preservativo, ele não é 100% eficaz. Por isso, seria muito adequado a prevenção de outra forma, que é a prevenção primária através da vacina. Que é a prevenção ideal contra os principais tipos de HPV que causam câncer de colo de útero. Existem outras prevenções do câncer do colo de útero? Sim, existe, como eu tô te falando, existe a prevenção primária, que é através da vacina, mas existe também o exame de Papa Nicolau, que é muito conhecido, muito divulgado, que é o exame preventivo, que não impede que uma pessoa que faça a vacina, ela deixe de fazer o exame preventivo. Pelo contrário, ela tem que continuar fazendo. Por quê? A vacina contra o HPV, ela protege contra quatro tipos do HPV, quatro subtipos. Dois que causam câncer e dois que não causam, que é o 16 e o 18, que estão relacionados aos principais tipos de câncer de colo de útero. Mas existem outros tipos, como o 31, 33, 45, 52, que podem causar também o câncer de colo e não são preveníveis pela vacina. Doutora, muito obrigado pelas suas informações. Então, Amara Augusto, aí estão esclarecidas as informações acerca desta segunda dose do HPV, que previne pelo menos quatro tipos do HPV, 6, 11, 16 e 18, 16, 18, os casos mais graves e que esta vacina previne. Então, como nós já ressaltamos, as vacinas já estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. Não se trata de uma campanha, portanto, não tem data para terminar. A vacinação começou no dia 1º, mas a data aí vai até o estoque zerar. São 75 mil e a ideia do Estado, a meta é imunizar pelo menos 60 mil. É necessário trazer o cartão de vacinação e um acompanhante. A pessoa também, a criança, no caso, de 9 a 13 anos, precisa estar em um bom estado de saúde para receber a vacina. Amara Augusto, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha, pelas informações. Ao vivo, você que está ligado com a gente, 12 horas, 11 minutos. Vamos mostrar agora um incêndio no centro da capital que chamou a atenção de muita gente que passava pela rua Monsenhor Coutinho. O detalhe é que o fogo começou depois que uma criança brincava com o isqueiro e tocou fogo no colchão. Solta a reportagem aí. O incêndio iniciou por volta das seis e meia da tarde. Este vídeo mostra a proporção das chamas. Dagnan, um dos vizinhos, logo sentiu um cheiro forte de fumaça e tentou ajudar a família. Quando a gente tentou adentrar a casa, já tinha fogo na porta e ninguém conseguiu. A gente conseguiu tirar o carro e esperar o bombeiro chegar. No total, foram 23 agentes e sete viaturas do Corpo de Bombeiros que trabalharam na ação de combate às chamas. Tudo que estava dentro da casa foi destruído. Um dos principais objetivos do Corpo de Bombeiros era de que o incêndio não se espalhasse para as casas vizinhas. A estrutura ficou comprometida. Como a residência é uma das mais antigas aqui do centro de Manaus, a Defesa Civil vai verificar se ela será restaurada ou demolida. Você verifica que caiu parte da estrutura do telhado, então boa parte da residência foi danificada. Mas acredito que os engenheiros e os arquitetos saibam dar a melhor solução para o destino dessa residência. Seu Dimas ainda tenta entender o que aconteceu. Ele não estava em casa na hora do incêndio. Falaram que tinham pegado fogo no colchão. Aí tentaram tirar o colchão, mas não conseguiram tirar. Estava tudo trancado. Uma situação bastante complicada, né? Que traz aí a necessidade dos cuidados para prevenir incêndios. A gente sempre fala isso aqui. Criança brincando com fogo não pode, não tem jeito, não dá. Deixar a criança sozinha em casa também não tem condições. Graças a Deus ninguém se feriu, o dano é material. Mas a família agora precisa de auxílio da prefeitura. São 12 horas e 13 minutos, você que está ligado com a gente. Vamos com destaque de polícia, diretor? Pode ser? Vamos trazer a situação do ônibus que foi assaltado. Uma tentativa de assalto frustrada. Um homem de 19 anos foi preso. Outras duas menores apreendidas. Entenda melhor este caso aqui na tela do Agora, na reportagem completa. O ônibus era da linha 440, que fazia o trajeto até o bairro Cidade de Deus. Durante o assalto, o cobrador foi baleado na perna. Ele foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Os suspeitos foram levados ao 6º Distrito Integrado de Polícia. Eric de Oliveira Florenço, de 19 anos, e mais duas menores. Uma de 14 e outra de 15 anos. Nós estávamos cobrindo a área de serviço, quando o ônibus deparou na nossa frente, dando luz alta. Nós achamos a atitude suspeita. E no momento que nós saímos da viatura, o humilhante, o homem, ele saiu correndo. Fui longe dela, a viatura saiu correndo. Eric ainda tentou fugir da polícia, mas foi encontrado minutos depois na casa dele, onde morava com a mulher e o filho no Amazonino Mendes. Ela mesma falou onde era a casa do mesmo, que eles se conheciam. E nós fomos lá e ele se encontrava na casa dele já, como nada tivesse acontecido. Já estava lá deitado, como se não tivesse feito nada. A arma usada no assalto foi uma pistola calibre .38, que foi encontrada no local do crime. Uma das menores disse ainda à polícia que o dinheiro roubado seria usado para pintar o cabelo. Eric foi indiciado por roubo e tentativa de homicídio e porte legal de arma de fogo. E encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Já as menores foram encaminhadas à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Muito bem, tem mais destaque de polícia, diretor. Vamos mostrar essas duas prisões por tráfico de drogas. Laila Pereira acompanhou tudo e traz os detalhes na tela do programa da comunidade. Vamos à Laila e às informações. Amaral, a operação da Seccional Leste, em parceria com os DIPs aqui da área também da Zona Leste, aconteceu na manhã de hoje. Foram presos em flagrante o Cadson Barbosa e a Dávila da Silva. Ele foi preso no Jorge Teixeira e ela no São José. A maior parte da droga estava na casa da Dávila. Já na casa do Cadson foi encontrada uma mamadeira recheada de cocaína. Eu vou conversar agora com o delegado Pablo Giovanni, ele que é o titular aqui da Seccional Leste. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como foi que funcionou essa operação em parceria com os DIPs. Foram quantos mandados de busca e apreensão e quantos de prisão? Hoje pela manhã, cumprimos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão expedido em desfavor do Cadson. O Cadson, na residência dele, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão e do mandado de prisão, foi encontrado, um fato que chamou a atenção é que ele estava com uma mamadeira cheia de entorpecentes. Mediante isso daí, foi dada a voz de prisão para ele, ele está sendo autuado por tráfico de drogas e na ocasião também foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor dele em virtude de um homicídio que ele havia praticado contra o Andrei, contra a vítima de nome Andrei. Uma discussão banal pelo motivo de uma bermuda, que ele acabou matando a vítima. Já a Dávila era conhecida ali, ela já tinha sido presa outras vezes ali no São José. Já a Dávila, ela foi decorrente de uma operação no bairro São José, também na zona leste da cidade. A rua 3, que é a rua onde ela mora, já é uma rua costumeira já nessa prática de entorpecentes. Temos diversas denúncias, cumprimos mandados de busca e apreensão e na residência dela, a nossa equipe do nono distrito policial logrou êxito, encontrou essa grande quantidade de entorpecentes e ela está sendo atuada por tráfico de entorpecentes. Obrigada, delegado, pelas informações. Amaral Cadson vai ser encaminhado para a cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa e a Dávila para a cadeia feminina. Volto com você no estúdio. Obrigado, Laila. Mais uma mulher envolvida com tráfico de drogas, é impressionante. O pessoal agora está pedindo droga assim, ó. O diz que droga agora é traz uma mamadeira para mim de entorpecentes. Está aí, ó. Estou precisando de uma mamadeira, uma chuquinha aqui. Vamos ter paciência com isso, né? Que absurdo. Os dois estão presos, vão responder por tráfico de drogas, estão em idade produtiva, poderiam estar trabalhando de maneira honesta. E está aqui, ó. Vendendo entorpecentes, entorpecentes, todo fracionado. Que situação. Doze e dezessete. Só para melhorar, Marcia Lasmar chegando rapidamente com uma dica especial para você que está aí em casa. Marcinho. Amaral, agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que eu estou falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, olha, eu vou te falar. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara até 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo. Com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. E neste mês, o ganhador terá uma grande surpresa. Eu vou fazer pessoalmente com a equipe do programa agora a entrega. E Sazon é muito legal, vai estar junto. A entrega do brinde do mês na sua casa. Olha só, gente, tem mais. Se a sua vizinha da esquerda e direita tiver produtos Sazon em casa, elas vão ganhar um brinde surpresa do Sazon. Fique ligado, Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Daqui a pouco tem mais um sorteio do Semanas Premiadas. Pegue seu Aguara Impresso. Se ligue na combinação, porque o sorteio é depois do intervalo. A gente volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.